Marcos Benck, gostaria de saber se consigo trabalho de caminhão aí nos Estados Unidos. Eu vou poder levar minha família junto, de caminhoneiro, né? Porque no ano que vem as empresas estarão chamando motoristas de truck para os Estados Unidos, claro, falando no mínimo 80% de inglês. Fazia tempo que eu não assistia esse canal abençoado. Obrigado, Marcos. E aí, você acha que é assim? Como é que funciona essa questão desse trabalho de caminhoneiro, Marcelo? É um EB3, no caso, né? Tem que ser feito um EB3. Algumas empresas podem fazer o H2B também, para trazer por um período temporário aqui. Mas como geralmente é uma necessidade permanente que as empresas têm, eu imagino que vai ser mesmo um EB3. Isso tem sido muito comum, Marcelo? Essa questão do trabalho de caminhoneiro ainda está precisando? Passou a fase da pandemia, continua ainda muita procura das empresas? Por advogados, inclusive, advogados e empresas de recolocação e assim por diante? Não somente caminhoneiro. Qualquer profissão aqui está meio que em falta de trabalhadores. Restaurantes sofrem muito com isso. Geralmente os empregos que pagam mais baixo estão sofrendo muito com isso. porque, por exemplo, trabalhar no McDonald's como caixa, num estado como o estado republicano, geralmente os salários são bem mais baixos, né? Então o cara vai ganhar o quê? Dez dólares a hora. Se ele fizer Uber, ele ganha muito mais do que isso. Então para que ele vai trabalhar no McDonald's por dez dólares a hora? Se ele pode fazer Uber e ganhar mais. E trabalhar quantas horas ele quiser, sem ter um chefe lá humilhando ele, xingando ele, chamando de qualquer nome lá, como acontece nesses casos aí dos EB3 anos killed. Então realmente você tem dificuldade de encontrar trabalhadores para empregos que pagam mal, muito mais do que tinha antes. Então isso não foi nem a pandemia. A pandemia, claro que contribuiu para o problema, mas é o aquecimento da economia e o surgimento de empresas onde você pode trabalhar como autônomo, semi-autônomo em alguns casos, né? Você faz seu horário e trabalha ganhando muito mais, como Instacart, Uber, Lyft, Drawdash, Grubhub, Postmates, Uber Eats. Instacart. E outros mais que tem por aí. Então quer dizer, o americano então não vai fazer isso, né? O americano não vai, podendo trabalhar com a coisa que ele trabalha a hora que ele quiser, ele vai ficar trabalhando de McDonald's no caixa? Não vai fazer. Então essas empresas vão ter que aumentar o salário. Por isso que na Califórnia o McDonald's tem que pagar o quê? 15? Aqui também estão pagando isso. De 15, estão pagando entre 15 e 17 dólares aqui em alguns restaurantes. Aqui em Utah, hein? Por que não acha? Se na Califórnia não tem gente, imagina aqui em Utah, né? Pronto, já falei. Aquilo que você estava pensando aí, Marcelo, já falei já. Não precisa falar não. Então tá. E outra, muito bem colocada essa questão dos 80% do inglês, viu gente? Não adianta nada vocês virem pra cá querendo trabalhar no McDonald's falando português. Não vai rolar. Se fosse em Orlando, tudo bem. Mas em alguns lugares do país não adianta. Você precisa do inglês. Como eu falei agora há pouco, você precisa aprender inglês pra depois você querer se meter a fazer outras coisas. Senão vai dar ruim. Ah, mas eu fui e não consegui. Fala inglês? Não. Ah, então pronto. Tipo isso. Você que tá aí agora e tá esperando... Olha, são duas situações na realidade. Sabe qual é? Tem muita gente que vem pra cá e não sabe exatamente o que fazer porque chega aqui falando português. Puxa, mas peraí. Você fala português nos Estados Unidos, mas não fala inglês? Você precisa falar inglês, meu amigo. E você tem que aprender inglês daquele jeito que a gente sabe que nós verdadeiramente vamos conseguir absorver aquilo que o professor tá falando. A gente tem que ter esse propósito. E a Internexus Provo, ela é uma escola que visa também o pessoal, a família, o aluno. E isso é muito bacana porque você se sente abraçado por essa família toda que é a Internexus Provo. E dessa forma você vai conseguir ter um desempenho muito melhor. Primeiro, a estrutura é incrível. Segundo, professores mais incríveis ainda. Terceiro, você vai estar numa área de Utah em que você tem qualidade de vida, tem custo de vida dos mais acessíveis. E olha, você vai verdadeiramente se desenvolver porque é o que tem de oportunidade nessa região, meu amigo, ah, mas falando assim parece que é tudo muito distante. Não, o Provo tá a 25 minutos de Salt Lake City. Fica muito próximo de áreas de lazer, tudo no entorno de Provo. E a própria escola é um local pra você poder confraternizar com pessoas de mais de 40 países. Então, não perca tempo. Vem pra Internexus Provo. Se você for estudar no período da tarde, que são as novas turmas que estão surgindo agora, você vai ter um descontão muito bacana. Se você tá transferindo de outro estado pra cá, calma. Você pode se organizar porque as turmas começam em todos os meses agora no início do ano. Tem turma começando em janeiro, turma começando em fevereiro, turma começando em março. E você pode se organizar pra, de repente, entrar nessas turmas online e depois você se mudar pra Provo mais adiante. Olha só que legal. Você não precisa ficar refém de data de início fixa de escola, que só tem uma data. A Internexus Provo, ela tem início todos os meses, uma data de início de novas turmas. Então, corra. Entre em contato com a Internexus Provo nesse telefone que tá aí. 801-717-2141. Me cobraram o QR Code? O QR Code vai entrar já a partir de amanhã pra você poder apontar a sua câmera se você estiver num outro lugar assistindo na sua televisão. Mas, por enquanto, entre em contato nesse telefone aí. 801-717-2141. É o telefone da Internexus Provo. Eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o sonho americano com tranquilidade. Aquele B3 tá aí, hein? Pode ter certeza disso.